Olha, o Bolsonaro acabou de sofrer uma das maiores derrotas dos últimos dois, três meses no governo. Tava tudo mais ou menos calmo, aí hoje o ministro Celso de Mello, da STF, que tá de licença médica, e ele tinha falado, mesmo de licença médica, eu vou decidir sobre o caso do Bolsonaro. Ele concedeu uma decisão, no caso daquele... interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, lembra? Das acusações do Sérgio Moro? E a decisão do Celso de Mello é a seguinte, o Bolsonaro vai ser obrigado, obrigado, se não é condução coercitiva no presidente da República, ele vai ser obrigado a depor pessoalmente na Polícia Federal. É, o Bolsonaro ele queria depor por escrito, quer dizer, alguém, a Polícia Federal enviaria pra ele por e-mail, sei lá, por qualquer outro meio, as perguntas, por cartas, sei lá como eles fazem, e aí o Bolsonaro responderia por escrito, claro, que o Jair Bolsonaro não sabe nem escrever direito, ele ia mandar o advogado dele responder tudo lá, as mentiras dele por escrito. Esse era o plano de Jair Bolsonaro, inclusive o procurador-geral da República, Augusto Soares, pediu pra que fosse por escrito, porque ele é o presidente, então ele deve estar acima da lei, e ele não pode ir em pessoa. Mas não, pro Celso de Mello, não. Ele acabou de assinar, o Bolsonaro tem que ir pessoalmente. Se não for, se não for, aí é condução coercitiva. Aí o Bolsonaro vai ter que enfrentar uma votação no Congresso, e o Bolsonaro já tá com um cacife cada vez menor no Congresso, e a coisa vai ficando cada vez mais cedo pro Bolsonaro no Congresso, porque ele compra votos, o Centrão ele não paga. E o Bolsonaro, faz alguns meses, ele ficou com um problemão, que foi a saída do MDB e do Centrão, o bloco do Centrão, se esfacilou, e o Bolsonaro agora tem que comprar votos a varejo. É só ver que o Bolsonaro não tem mais vitórias no Congresso, inclusive, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente não vê, não ouve falar de votações polêmicas no Congresso, nada assim, ou o Bolsonaro ganhou... Não tenha dúvidas de que nesse momento, já há youtubers bolsonaristas pagos com dinheiro público, com meu dinheiro, com o seu dinheiro suado de impostos, que eles são pagos com esse dinheiro, e já devem estar quebrando a cabeça, pensando como é que a gente vai distorcer essa verdade, e fingir que essa derrota pro Bolsonaro, ou é perseguição política, ou foi no final uma vitória, ou vamos criar algum factóide, alguma cortina de fumaça pra desviar o foco do público. E é assim que eles agem, na base da mentira, da fake news, e na base de desviar sempre o foco do que é importante. Então, um segundinho, se inscreve no canal, e você ajuda muito. A gente também tem outras ações, aqui atrás aparecem vários outdoors, que é de painéis de LED, que a gente tá fazendo em todo o Brasil. Na semana que vem, já colocaremos um novo painel em Florianópolis, em que vai falar, vai perguntar pro Bolsonaro sobre o cheque do Queiroz, pra Micheque, e os próximos outdoors também vão falar sobre isso. E se você tiver algum assunto que você acha que deva ter nos outdoors, ou alguma cidade, comenta aí. Quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo, só vai embaixo do vídeo, tem um botão, assim, chamado Seja Membro. Clica nesse botão, e aí você tá ajudando, você vai ajudar. Agora vamos falar sobre a decisão do Celso de Mello, e o Bolsonaro tendo uma derrota política inesperada. O Bolsonaro não esperava, eu, Thiago, não esperava, muita gente não esperava que o Celso de Mello iria mandar o Bolsonaro depor em pessoa. A Procuradoria Geral da República tá investigando a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Tudo começou quando o Sérgio Moro caiu, e ele caiu, como gosta do Bolsonaro, atirando. O Bolsonaro realmente, tudo que ele prometeu naquela reunião ministerial, aconteceu. Tudo que ele prometeu em mensagens de WhatsApp pro Sérgio Moro, aconteceu. Ele falou, eu vou tirar o Valencio, que era o chefe da Polícia Federal. Tentou colocar o Ramagem, não deu. Colocou o Ramagem na BIM, colocou o melhor amigo do Ramagem, também amigo do Bolsonaro, na Polícia Federal. Até esqueci o nome do atual chefe. E trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Coincidentemente, a Polícia Federal do Rio de Janeiro começou a agir como uma polícia bolsonarista. Começou a ir atrás dos inimigos do bolsonarismo. E aí, estava muito fácil para o Bolsonaro, porque a maioria dos inimigos do Bolsonaro, pelo menos os da direita, são mesmo corruptos. Aí, conseguiu derrubar o Witzel, claro, com a ajuda de procuradora, de juizinho lá do STJ. Conseguiu derrubar o Witzel ilegalmente. Conseguiu manter o vice do Witzel, que também é corrupto, o correto seria derrubar os dois. Ou manter o governador, até que seja votado o impeachment, ou um afastamento dele e do vice. Aí, o que acontece? Olha só, dentro desse processo, teve também depoimento do Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, que falou, olha, ele trouxe o caso Queiroz por meio disso. Ele falou, olha, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, a Polícia Federal vazou a investigação do Queiroz, inclusive, atrasar essa investigação para depois do segundo turno, que é crime eleitoral, isso é estelionato eleitoral. As pessoas votaram no Bolsonaro, muitas pessoas votaram no Bolsonaro, achando que ele, realmente achando, não pense que não, realmente achando que ele era contra a corrupção. Fala uma maneira, um dos grandes inimigos do bolsonarismo hoje. Então, a partir do que ele falou, a Polícia Federal, e aí não é a polícia que o Bolsonaro está interferindo, não. É a Polícia Federal que já emitiu o relatório, que vazou na semana passada a partes, completamente do lado do Sérgio Moro. Já tomaram partido para o lado do Sérgio Moro a partir da investigação. Então, tudo indica que é uma investigação não bolsonarista, ou seja, mais ou menos isenta. Pelo menos, mais ou menos, ou realmente isenta. Mas não é bolsonarista. E, a partir desse depoimento, a Polícia Federal pode ter feito várias investigações que a gente ainda não sabe, e vai saber no final. Mas, para terminar tudo, eles precisam. É um requerimento legal. Se ele é investigado, ele precisa depor. Eles precisam do depoimento do Bolsonaro. Só falta isso. A investigação está completa. Quem diz não sou eu, quem diz é a Procuradoria Geral da República. É aí, o Bolsonaro ia ter que depor. Ele queria depor por escrito, mas não. Ele vai ter que ir lá na sede da Polícia Federal. E eu já posso prever que a Rede Globo vai fazer um grande evento, a mídia vai fazer um grande evento. Aqui, nós vamos fazer um grande evento para ver o Bolsonaro ir lá depois na condição de investigado. Ele não é convidado, ele não é testemunha, ele é investigado. E olha só. Bolsonaro vai depor. Acaba a investigação. Sabe o que acontece? Eu vou falar o que acontece. Acontece que o Augusto Soares vai ter que decidir se ele faz uma denúncia contra o Bolsonaro por algum dos crimes pelos quais ele é investigado. São vários. Advocacia administrativa, tráfico de influência. Tem mais dois ou três crimes. E qualquer um desses crimes. Se ele resolver denunciar o Bolsonaro, e aí eu posso te falar, o Augusto Soares é um cachorrinho do Bolsonaro, mas ele é um cachorrinho que às vezes morde. E às vezes ele morde forte. Já dei vários exemplos aqui no passado. E quando ele mordeu o Bolsonaro bem forte, o Bolsonaro não esperava. Inclusive ele pediu a prisão do Queiroz. Se 342 deputados votarem pelo afastamento do Bolsonaro, aí vai para o STF. Eu nem preciso falar que no STF vai ser 10 a 1. Eu aposto 10 a 1, só o Marco Aurelio de Mello vai votar a favor do Bolsonaro. E o Bolsonaro fica afastado por 180 dias. Nunca na história um presidente foi afastado e voltou. Olha só o que está acontecendo. Enquanto isso tudo acontece, o mercado financeiro, em vários países do mundo, está começando a tentar fazer um boicote aos produtos brasileiros no resto do mundo. Isso está fazendo com que os ruralistas, o resto do pessoal que apoiava o Bolsonaro desde muitos anos atrás, eles estão ficando com muito, muito receio. Porque, olha só, com o Bolsonaro destruindo a Amazônia do jeito que está, destruindo o Pantanal, o que vai acontecer é o seguinte. Vários países vão começar a boicotar produtos brasileiros, que são produtos genocidas. Imagina você comprar um quilo de... um óleo de soja lá na Alemanha, ou lá na Suécia, e essa é soja que foi produzida a partir de animais mortos no Pantanal. Animais que morreram carbonizados gritando na Amazônia no Pantanal, no Pantanal, para aquilo virar pasto para plantar mais soja. Você vai comprar essa soja?